Marinho Móveis, vai chegar e levar pra casa a pronta entrega no quilômetro 21 da Raposo. Esse aqui ó, 8 de 180, esse outro também, 8 de 180, 8 de 180, qualquer um desses só faz encanto. E tem uma sala de jantar com vidro bisotê e o buffet também com vidro bisotê, 8 de 180. Onde? A pronta entrega, hein? No quilômetro 21 da Raposo Tavares, o telefone é 0800-888-8888. Marinho Móveis.